Por que será que a gente gosta tanto assim de quem não gosta da gente? Fala galera, meu nome é Ed e hoje eu vou falar dessa inência meio idiota que a gente tem de ficar correndo atrás de quem não dá a mínima pra gente. Deu uma frase que rola na internet que é mais ou menos assim Tem 10 pessoas numa sala, 9 delas gostam de você, adivinha qual você vai querer? Apesar de parecer um pouco meio exagerada, ela reflete muito bem esse nosso desejo por aquilo que a gente não tem conquistado. É uma tendência que a gente tem de sempre querer algo a mais, de não aceitar aquilo que tá muito fácil, que tá praticamente na sua mão. Há quem diga que isso é um pouco de masoquismo sentimental. Você se esforça por algo que não é seu, que você acha que você merece algo a mais. Esse tipo de reação, ela tá muito ligada ao nosso orgulho. Você pensa, meu, por que aquela mina não me quer? Como assim que ela não me quer? Não, ela tem que querer, porque eu sou bom, porque eu sou foda. E aí você vai e você tenta de tudo quanto é jeito pegar aquela mina, ficar com aquela mina não é só porque você sente alguma coisa, porque achava bonito, achava legal. Mas é mais pra provar pra si mesmo que aquela pessoa não tem que não te querer. E aí o que você faz? Insiste. Vai atrás, corre, se machuca, faz papel de trouxa. Acontece. Esse tipo de atitude mostra como o desprezo exerce uma força muito forte em cima da gente. É uma reação meio infantil que a gente tem, mais ou menos como uma criança animada que fica meio brava com os pais porque não pode ter esse ou aquele brinquedo, mas tem um quarto cheio de outros brinquedos. Você não pode lidar com a rejeição de maneira infantil, dando um murro em ponta de faca, se machucando, botando fogo em você mesmo pra tentar chamar a atenção de outras pessoas. O tipo de reação é meio tipo um alpinista que olha pra uma montanha que nunca foi escalada e fala, ah, quero chegar lá. E, meu, e acaba morrendo no meio do caminho. Topo do Everest não foi feito pra todo mundo. Não adianta você lutar, correr, se esforçar, se matar por uma pessoa que não te quer e deixar de lado as pessoas que te querem, que gostam de você, se dedicam pra você e realmente estão afim de você. Eu não tô querendo dizer que você tem que aceitar qualquer pessoa que aparece no caminho ou a primeira mulher que te dá atenção, você tem que casar com ela. Você também tem que ter vontade, você também tem que ter interesse, mas você também merece ser feliz. Você tem que diminuir um pouco as suas expectativas, ou suas projeções, pra dar caminho pra poder se realizar e conseguir as coisas. Você tem que aprender a valorizar as pessoas certas também. E não adianta nada por ir atrás de uma mina, vou acabar ficando com ela, e falar, meu, a mina tá cagando pra você, quer que você se foda, não tá nem aí pra você. Enquanto às vezes você ficasse com uma outra pessoa, essa pessoa se importa realmente com você e quer você. Nenhum relacionamento saudável começa com apenas uma das partes interessadas. Nenhum casamento, nenhum namoro pode se manter assim. O relacionamento é feito de duas partes, de duas pessoas. Porque afinal de contas, velho, quando um não quer, dois não brigam e nem ficam juntos. E esse foi o vídeo da semana. Se você gostou desse vídeo, você se inscreve no nosso canal, dá um like pra gente, deixa um comentário também. O que será que a gente gosta tanto assim, de que não dá a mínima pra gente? Tchau, 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 tchau.